Tá gravando? Tá gravando. Gente, eu aprendi a mexer no tripé, agora minha câmera não cai mais. Ai, que alegria. Calma que eu já quero começar de um jeito diferente. Ah, pessoal, tudo bom com vocês? Porque eu tô joia! Gente, quem não gostou desse jeito que eu comecei o vídeo hoje, que foi dando uma giradinha? A giradinha, a giradinha. Assim, né, não ficou muito boa minha música não, porque eu, infelizmente, não sou. A Anitta, bem que eu queria, que mulher maravilhosa, meu Deus, mas tudo bem, continuamos aqui sendo Dani Diz. Tudo bom, pessoal? Estamos aqui com mais uma vez esse quadro que todo mundo me pediu, na verdade, não me diram. Pergunte a Dani Diz o melhor quadro do seu canal do YouTube, porque a rainha desse canal sou eu! Toda hora eu não tô sozinha em casa, já posso gritar, estourar essa câmera. E você aí que tá vendo esse vídeo com fone de ouvido, já era. Tô até dando uma olhadinha aqui na câmera do lado, vendo se eu tô bonitinha, mas é aquela coisa, né? Comprei uma base, achei que era boa, mas acho que ela dá mais clara que minha pele. Mas nós não liga, não. Trocar é uma coisa que eu não vou fazer, não vou trocar, vai ser essa base mesmo. Vou continuar andando com a cara mais clara que o corpo. Tudo bem, tudo bom. Gente, esse quadro que eu adoro tanto, que é pra poder responder o pessoal aí de casa, que tem dúvidas sobre relacionamento, amizade, falsidade, namoro, crush, queda, mico. Eu tô aqui pra ajudar vocês e também pra responder umas perguntas sobre a minha pessoa aqui, que é o que vocês mais gostam de saber, na verdade. Nunca vi, parece que ninguém aqui tem problema. Todo mundo quer saber da minha vida. Mas tudo bem, tô aqui pra esclarecer, responder e ajudar todos vocês. Tô falando igual uma tagarela nesse vídeo hoje, me desculpe, pessoal. Enfim, vamos à primeira pergunta, hashtag pergunte para a Dani Diz. Um amor ou mil contatinhos? Me nota. Oi, amor, te notei. Então, eu acho que é o seguinte, depende, né? Porque ter mil contatinhos também é bom, né? Ter um amor também é muito bom, entendeu? Então fica assim, cobre. Eu acho que, assim, no momento que eu tô da minha vida, ter um amor é melhor. Ah, bota uma música de romance aí. Ah, ela tá romântica. Mas sim, eu acho que é melhor você ter uma pessoa ali que você ama, que você confia, que tá com você, pra tudo. Porque os contatinhos, querendo ou não, eles estão e não estão com você, né? Na mesma hora que eles estão lá, eles estão com outros contatinhos. Então fica meio difícil de escolher. Porém, dependendo da fase da vida que você tá agora, talvez os mil contatinhos sejam até legal, né, gente? Ter aquele tanto de pessoal ali te chamando no WhatsApp, perguntando o que você vai fazer, onde você vai, diga onde você vai que eu vou varrendo. Mas eu acho que no momento aqui, pra mim, agora, eu prefiro um amor somente. Vamos para a próxima pergunta, pessoal. Eu tô ficando muito aberta pra falar as coisas que eu tô falando demais aqui. A Rayane Mariano perguntou. Dani, se pra ganhar um milhão de dólares você precisasse ficar sem falar com a Fu ou o Rangel, quem você escolheria? Então, no caso, eu escolheria não ganhar um milhão de dólares. Até porque eu tô vivendo muito bem aqui, sem um milhão de dólares, com os meus amigos. Então eu acho que, assim, é melhor a gente ficar sem o dinheiro e com eles, do que com o dinheiro sem eles. Entendeu? Eu tô muito bem sem um milhão de dólares. Até hoje, tenho 22 anos, até hoje, eu nunca nem vi um milhão de dólares e tô viva. Agora, sem meus amigos, escolher meus amigos, não tem jeito. Eles são... é como se arrancasse um pedaço dos meus... arrancasse o meu braço aqui. Arrancou a Fu, arrancou o Rangel. Acabou. O que eu vou fazer da minha vida? Entendeu? Mas é isso. Próxima perguntita. Não consigo fazer amizades porque eu sou tímida. O que eu faço pra melhorar isso? Então, eu sou muito tímida também. É... Não parece. Mas a minha timidez, eu falo muito pra esconder. Eu sou tímida. É... Para de falar que eu não sou tímida, que eu sou tímida sim. Tá? Sou bem tímida. Mas, eu utilizei isso. Eu comecei a falar muito, eu falava muito, até me atrapalhava às vezes. E isso me ajudou muito com a minha timidez. Eu acredito que, se você é muito tímida, procura pessoas que às vezes também são como você. Que aí você vai, você vai se conectando devagarinho, vai conversando com a sua timidez. A pessoa também é tímida. Porque às vezes as pessoas muito abertas também podem te retrair, enfim. Fazer com que você fique mais tímido ainda. Gente, eu tô com tanta fome. Ah, olha o que que tem aqui no meu quarto, dentro da minha gaveta. Uma menina normal, que guarda um pote de Nutella enorme. Eu mesma. Eu não vi. Como eu abro meu pote de Nutella? Pronto, agora tá tudo bem. Ah, que alegria! Pergunta para a Dani diz. Miga, como faz pra ter um cabelo assim? Ah, amiga, que isso? Meu cabelo ele é natural, entendeu? Eu não preciso fazer nada pra ficar bonito, não. Às vezes só isso aqui mesmo, que eu uso. Sabe? Só às vezes assim, a gente passa uma prancha assim, né? Quase todo dia. Antes de acordar, quase. A gente acabou de sair da cama e já tá passando a prancha no cabelo. Entendeu? Aí você fala assim, ai Dani, seu cabelo é tão lindo, natural nele. Ele é natural sim, né? Natural, muito natural, cara. Você não tá entendendo, eu não faço nada nele pra ele ficar desse jeito, não. Irmãs, pelo amor de Deus, pra você ter um cabelo bonitinho no lugar, basta uma prancha, um secador, um babyliss, um pouco de creme, uns 10 quilos de óleo de coco no seu cabelo, todos os dias antes de dormir, muita hidratação, uma progressiva. E aí ele fica assim, entendeu? Porque só assim que meu cabelo melhorou, minha filha. Com muita coisa que eu uso todo santo dia, isso aqui. Todo dia, todo dia, entendeu? Brincadeiras à parte, meu cabelo não é natural, liso assim, incrivelmente. O que eu faço é, eu faço muita química, eu faço progressiva, eu uso prancha, secador, babyliss, tudo, só que eu cuido muito do meu cabelo. Então eu sempre uso shampoos muito bons, condicionador, óleo de coco, enche meu cabelo de óleo de coco. E aí ele fica hidratado, por isso ele cresce muito, entendeu? Por isso eu tenho muito cabelo. E eu nunca usei, né, essas mega hair, coisas, né, aplica. Eu nunca usei porque até eu tenho medo de machucar minha raiz, enfim. Porque eu já faço muita química, eu não quero fazer coisas piores. Mas, deu certo, né, irmãs? Assim, naquela coisa. Tem dia que acorda agradecendo a Deus pelo dia, assim, ó. Tá todo em pé. Aí tem que, né, cuidar, abaixar, ficar uma hora assim. Que aí ele dá certo, ele dá uma melhoradinha. Vamos pra próxima. Como fazer para um canal pequeno fazer mais sucesso? Eu acho que a princípio, pra um canal pequeno crescer, ou pra qualquer canal, seja ele pequeno, grande, enfim. Você tem que ser você, entendeu? Em primeiro lugar, não seja um personagem, não seja o que você não é na vida real. Porque não adianta. Vocês estão aqui pra assistir o que eu sou. Então não adianta eu chegar aqui e fazer uma de fina, rica, poderosa. Porque eu não sou. E vocês gostam de mim pelo que eu sou. Então eu acredito que pra um canal crescer, ter um público, seja você. E não somente no canal, na vida também. Seja você, exponha a sua opinião, seja a forma que você é com seus amigos. Porque o que eu sou aqui com vocês é exatamente o jeito que eu sou com os meus amigos. Eu sou realmente, assim, bagaceira, meio doida da cabeça. Mas é o jeito que eu sou e eu quero passar isso pra vocês. Então eu acho que é por isso que a gente cresce tanto. Por isso que os canais crescem tanto. Quando eles demonstram o que eles são de verdade, você conquista as pessoas. E aí, meu amor, é só alegria. Só crescer, só conhecer mais gente, só mais gente assistir. E graças a Deus eu tenho aqui vocês comigo pra me acompanhar e dar risada. Se você é assaltado, o que você faz? Faz o que pede, tenta distrair ele, chama a polícia, começa a gritar pedindo ajuda. Então, gente, eu nunca fui assaltada. Mas, se algum dia eu for assaltada... Se Deus quiser, por favor, esse dia não precisa chegar. Deus, por favor, não quero não dar e tal, mas tudo bem. Se algum dia esse dia chegar, eu vou fazer o que o assaltante pedir, óbvio. Porque eu tenho muito medo. Mas, pelo menos, eu vou ficar assim... Moço, por favor, moço, tudo bem? Toma aqui, quebre o celular. Calma aqui, deixa eu só mandar umas fotos bonitinhas, usadas pra minha amiga pra eu postar depois. Rapidinho, moço, por favor. E aí, a gente vai tentando lidar assim, dessa forma. Quem sabe o moço não vira meu amigo, né? Vai que, sei lá, não sei. Gente, se eu fosse assaltado, eu ia surtar o cabeção. Eu ia começar a chorar, falar... Toma, moço, leva. Leva aqui na roupa, toma minha roupa. Aqui, toma aqui tudo. Leva, leva. Só me deixa. Vou levar tudo, mas me deixa. Porque eu tenho muito vídeo ainda pra fazer, entendeu? Muito tempo pra trabalhar. Aí, acho que dá tudo certo. Pergunta de parada, ele diz. Qual foi seu maior mico? Gente, meu maior mico da minha vida inteira, nesse momento, que eu acabei de lembrar aqui, foi... Eu tava no supermercado e eu vi o meu crush, que era o meu vizinho, que morava na minha rua. E eu falei, gente, eu tenho que chamar a atenção dele, eu tenho que chamar a atenção dele. Esse menino tem que me notar, tem que me notar uma vez na vida, que não sei o quê. Aí eu decidi dar uma corridinha, né? Pelo supermercado, assim, batendo cabelo, assim. Não sei por que eu decidi correr no supermercado. Eu não sei quem corre no supermercado, mas eu decidi correr. Aí eu fui correndo, assim, bonitinha, assim, batendo cabelo. Só que eles estavam descongelando o freezer. Sabe aqueles freezers enormes que ficam no meio do supermercado? E tinha uma poça de água, de sangue, de frango, não sei. De coisa descongelada de frango. E eu escorreguei. Sim, eu escorreguei só. Na frente do meu crush e de todo mundo do supermercado. Gente, sem brincar, eu deslizei e caí. E aí, todo mundo ficou me olhando. Eu fiquei, tipo assim, eu não sei se eu queria levantar, se eu queria ficar lá deitada pro resto da minha vida. Tipo assim, estou aqui deitada, em morte lenta e paralisada. Viquei nunca mais me tiro daqui. Mas não, todo mundo ficou, tipo assim, você tá bem? Tá tudo bem? O que que aconteceu? Eu tô, tipo assim, tá ótimo. Com a roupa toda molhada, de água, com cheiro de frango. Horrível. Ai, foi horroroso. E o meu crush viu tudo e ainda saiu dando umas risadinhas de lado. Você acha que ele foi lá me ajudar, né? Quem acha que o meu crush foi lá me ajudar a levantar? É óbvio que não. Por que que o meu crush ia lá ajudar a menina louca? E correr, escorregou no frango, no meio de supermercado. É, gente, é isso que acontece na minha vida, entendeu? A pessoa aqui, ela passa muita vergonha. Muita vergonha. O que você achou desse novo aplicativo chamado Sara? Sei lá se é Sara, 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 Sara. Então, gente, eu acho um aplicativo legal, mas é meio desnecessário. Porque essas pessoas têm coisas pra falar com você que falem sem ser anonimamente, entendeu? Falem na cara. Bem na sua cara. Entendeu? Eu não sei. Eu vi umas pessoas postando esse aplicativo, né? No Snapgram, lá, History, sei lá como vocês chamam. Aquele é a parte do Snap que fica aparecendo na nossa cara lá. Eu vi um pessoal postando, mas eu fiquei tipo assim, gente, pra que tanta pergunta? Às vezes umas pessoas perguntavam umas coisas tão sem, sabe, meio grosso, assim, xingando o pessoal. Ficava, gente, que horror. Uma aplicativa, o pessoal vai lá xingar, perguntando, tipo assim, umas coisas que você poderia perguntar. Se você fosse uma pessoa de boa. Ah, você tá namorando? Mas não, prefiro não mostrar a cara. Então eu acho um aplicativo legal, mas assim, não legal demais. Entendeu? Tipo assim, eu não vou ter. Pergunte para a Dani Diz. Você tá namorando, Dani? Ou está encalhada como eu? O que vocês acham? A resposta é sim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o vídeo de perguntinhas, Dani Diz. Se você gostou, comenta aqui embaixo. E, ah, pessoal, vai ter DizDani sim, tá? O DizDani são as perguntas e os desafios. Essas aqui são só as perguntinhas que vocês fazem pra esclarecer aí a vida amorosa de geral. Pra saber da minha vida amorosa também, que vocês gostam. Vai ter DizDani sim, tá? Então vocês podem aguardar. E comentem aqui embaixo as perguntas que vocês querem que eu responda. Um beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo pra geral. Manda pra mamãe, pra titia, pro vovô. É nóis que voa. Um beijo e... Tchau! 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 Tchau!